olá pessoal eu acabei de fazer um canal levei duas anestesias bem forte e estou falando com vocês porque ainda não estou sentindo a anestesia ainda não passou então quer dizer que eu não tô sentindo dor agora mas depois eu vou sentir então por isso que eu tô fazendo o vídeo antes mas só para vocês verem como que a gente fica com a limba toda anestesiada agora eu sei como quer falar igual o Romário e é diferente né até vou arriscar cantar uma música para vocês que daqui a pouco vou ter que tomar muxilina porque eu não consigo engolir o comprimido é enorme pessoal até engolir o comprimido ó ele é desse tamanho e eu não tô sentindo aqui embaixo então se eu tomar eu vou entrar em pânico porque eu não vou saber se eu engolir ou não então infelizmente vou ter que esperar passar a anestesia para poder engolir esse comprimido de amoxilina só que eu tô curativo ainda e ainda eu vou ter que passar pela anestesia novamente porque são três condutos de canal só achou dois então vou ter que ir de novo para matar os terceiros né que a dentista não achou então geralmente o que acaba com anestesia dizem que é chupar sorvete mas não tem sorvete aqui vou chupar gelo mas eu prefiro ficar sem deixar a anestesia aqui sossegado porque eu não quero sentir dor porque a dor vai vir de qualquer jeito porque cutuca muito né no fundo do dente aí sente uma dor terrível espero que eu não sinta não da dor mas se sentir fazer o que nós estamos vivos né enquanto estamos vivos estamos sentindo dor graças a deus temos dor porque estamos vivos né mas essa dor é uma dor que passa não é aquela dor crônica aguda né graças a deus tem muita gente que está passando por isso tem que ficar tomando remédio forte né e é isso gente é só vou ver se eu canto um só pra você ver se eu fico engraçado pra cantar uma música é eu tava cantando a música da aliás eu nem vou arriscar quem é que eu me lembro agora ela assim foi um vento que que partou que te trouxe que te levou buscando os sonhos que a gente sonhou planejou demais e mais bem que eu queria tentar te encontrar mas o vento forte que me afastou me levou me escondeu longe demais é isso aí gente um grande abraço a todo ó não esquece de se inscrever no meu canal tá beijos